o meu pai tava aqui né que eu tava aqui né beleza aí o Henrique aqui no caminhão hein primeira vez aqui do Henrique no caminhão com o papai na Europa hein treinando caminhão novo né Henrique sim né um caminhão zero quilômetro um trem graças a Deus né filho sim tá gostando de andar com o papai de caminhão sim tá gostoso mostra tua cara aí pra ele aí mostra a estrada aí mostra o pessoal ver estrada opa é bom caminhão que não tem uma rique gostoso é tudo lado tem ave em tudo né é o carro olha olha a estrada é bonita tinha marquinhos tava atrás nós né é tinha marquinhos tava atrás de carro e a gente não Eu não encontro aquela vídeo, né? É, meu amor. No YouTube, né? Aham, compor no YouTube. Sim. Um momento especial para o pai, né? Dá de like em mim, né? Aham. Dá de muito like, né? Mostra o caminhão por dentro, pra dizer. Mostra aqui, ó. Por cima a cama. Olha, tem cama, olha. Que cor tamanho esse, né? Grandão, caminhão? Sim. Você gostou? Sim. Eu mando bem, pessoal. Falou, pessoal. Falou, pessoal. Tchau.